Boa noite para vocês que estão aí também no YouTube, que estão no Facebook. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer durante essa semana sobre cirurgia guiada. Eu sou o Max e vou passar um pouquinho da minha experiência sobre cirurgia guiada nesses anos que a gente faz cirurgia guiada em implanta odontia. Importante saber que não existe só cirurgia guiada em implanta odontia. A cirurgia guiada, ela também existe em outras áreas da odontologia, como periodontia, endodontia, cirurgia bucomaxilo. Mas a gente vai focar principalmente aqui em implanta odontia, da técnica que eu uso já há bastante tempo, já há muitos anos. Tenho o prazer de ter contribuído com vários profissionais, com várias empresas no desenvolvimento de kits. E também passar um pouco da minha experiência em cirurgia guiada e também ouvir de vocês, quem faz cirurgia também. Eu gosto também de ouvir de vocês, a experiência de vocês. E quem ainda não começou a fazer cirurgia guiada, espero que eu consiga fazer vocês iniciarem cirurgia guiada. Mais uma vez, bem-vindo. O nome desse projeto é o projeto O Guia. É um projeto que a gente iniciou ano passado, chamado O Guia, que a gente vai guiar aí vários colegas a iniciar e melhorar a cirurgia guiada de vocês. Então, vamos lá, vamos bater um papo aí sobre cirurgia guiada. Esse é o nosso projeto chamado O Guia. Pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história em cirurgia guiada. Eu trabalho com implante, a primeira vez que eu vi implante foi em 1998. Foi a época que eu comecei a implante. E de lá pra cá, a gente vem trabalhando implante já de diversas formas e sempre de uma forma muito empírica, de sempre de uma forma que não tinha grandes resultados. O mais legal da cirurgia guiada é que depois que eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia, que a cirurgia guiada que é atual hoje, claro que ela evoluiu muito desde quando eu comecei a fazer até o que ela é hoje. Eu cheguei à conclusão que a cirurgia guiada, ela já estava na minha rotina clínica, mesmo antes de ser a cirurgia guiada de hoje. Pessoal, pessoal que entrou aí agora, olha só, estamos lá no YouTube, tá? Estou fazendo um compartilhamento de tela lá no YouTube e a gente está apresentando alguns casos lá, alguns roteiros sobre cirurgia guiada. Para quem ainda não entrou, o YouTube é Maximilian, o doutor Maximilian Almeida e no Facebook é Maximilian Cursos. Então a gente tem que entender, se você hoje faz implante, se você já faz implante há algum muito tempo, começou a fazer agora, você já faz cirurgia guiada, só que você não sabe disso. Mesmo que você não faça cirurgia guiada da forma que você faz hoje. Você já faz cirurgia guiada, da mesma forma que eu descobri que eu já fazia cirurgia guiada. Só que eu só fui descobrir depois de muito tempo. Por quê? Toda cirurgia de implante, independente se ela é um, dois, três, quatro, cinco, dez implantes, ela é uma cirurgia guiada, tá? Ela é uma cirurgia guiada. Só que ela é guiada por quê? Toda cirurgia guiada, implantodontia, ela é guiada por um planejamento reverso. Então, toda vez lá atrás, no início da implantodontia, quem aí faz mais tempo, fez uma cirurgia de implantes baseado, vamos retornar aqui, o paciente chega e faz um, você faz um modelo, né? Um enceramento diagnóstico, isso já é uma cirurgia guiada. O que a gente faz hoje é transformar tudo que a gente fazia lá atrás numa cirurgia high-tech. A gente vai utilizar recursos, diversos recursos tecnológicos, de escaneamentos, exames radiotomográficos de altíssima qualidade, para que a minha cirurgia, né? Ou a sua cirurgia, ela se torne mais precisa. Isso é o mais importante. Então, você já faz a cirurgia guiada. Você que já faz implante, você já faz a cirurgia guiada. Você não sabe disso. Você não sabe disso, tá? Fala, Paulo, bem-vindo. Você já faz isso, tá? Então, a ideia é transformar a técnica que você já usa e melhorar isso também, através de vários recursos, seja ele tomografias, quer dizer, são tomografias e modelos digitais, escaneamentos. Então, a cirurgia guiada de hoje é uma cirurgia, na verdade, é uma evolução da cirurgia que você já fazia lá atrás, da cirurgia guiada lá atrás. Ela já é uma evolução. Pessoal, pessoal que tá entrando aí, vou repetir aqui, tá entrando mais gente. A gente tá lá no YouTube. Eu tô fazendo compartilhamento de tela lá no YouTube, no canal Dr. Maximilio Almeida, tá? Quem quiser ir lá, já tem o caso clínico, a gente tá apresentando lá no YouTube, no canal Dr. Maximilio Almeida. Então, é o seguinte, então, retornando aqui. Então, você já fazia cirurgia guiada, só que você não sabia disso. Você ia lá no iniciozinho, moldava seu paciente, fazia uma moldeira de acetato e operava. Já era uma cirurgia guiada. Só que agora, a nossa cirurgia, ela se torna mais precisa, porque nós temos ferramentas, nós temos kits cirúrgicos, nós temos ferramentas que tornam a nossa cirurgia mais precisa. É assim que funciona. Então, eu vou trazer vocês pra nossa realidade, tá? Pro nosso mundo digital, pro nosso mundo de cirurgia guiada. É isso que eu vou fazer com vocês hoje, durante essas lives. A gente tem hoje essa primeira live, durante a semana, semana que vem, a gente tem excelentes convidados aí, durante as nossas lives, tá? Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muita coisa boa vem por aí. Então, sempre que me perguntam, né? Sempre, várias pessoas me perguntam, né? Vários colegas me perguntam. Max, por que que você faz cirurgia guiada? Bom, a resposta é muito simples, porque a cirurgia guiada é o melhor tipo de técnica pra gente trabalhar com implante. Isso sim é cirurgia guiada, tá? Se eu tenho uma tecnologia, se eu tenho um recurso pra trabalhar melhor os meus casos, por que não utilizar? Eu vou fazer uma analogia, uma especialidade, por exemplo, a endodontia. A endodontia evolui, não evoluiu? De limas, agora rotatórios, tá? Ela evolui. A implanta endodontia é da mesma forma. A gente tem a melhora dos nossos implantes, a gente tem a melhora dos nossos, a gente tem a melhora dos nossos kits, né? Melhora das nossas ferramentas, melhora dos nossos exames. Então, por que também a gente trabalhar com uma técnica que ela é mais previsível? Eu sei que tem muita gente que não faz cirurgia guiada, né? Como eu falei no início, acho que não faz cirurgia guiada, porque muitas vezes pensa assim, ah, eu já faço dessa forma, não vai, não vale a pena eu investir em cirurgia guiada. Pra começar, investimento não existe, né? Você vai comprar somente um kit novo e vai, e vai trabalhar com guia cirúrgico. Investimento é irrisório perto do que a cirurgia guiada ela te dá, tá? Tempo? Bom, você vai trabalhar o tempo, ele começa a ser mais rápido, você começa a se tornar mais rápido na cirurgia guiada. Então, com isso, você tem mais produtividade. A gente tem várias qualidades, né? Da cirurgia guiada. Então, sempre que me perguntam por que que eu uso a cirurgia guiada, a resposta que eu dou é por que que não usar cirurgia guiada? A cirurgia guiada, ela tem que se tornar rotina no consultório. Eu sei que é muito difícil pensar fora da caixa, eu sei que é muito difícil sair da nossa, da nosso conforto ali de fazer a cirurgia. Daquele caso que chega hoje e lá, não, vamos operar amanhã, tá? Só que na cirurgia guiada, a gente vai ter mais precisão. Na cirurgia guiada, a gente tem melhores resultados, principalmente a nível de posicionamento do implante e, depois, finalização protética. Todo mundo sabe a dificuldade que é fazer uma reabilitação protética quando o implante tá mal pulado. Todo mundo sabe disso. Então, se a gente conseguir posicionar esse implante de uma melhor forma, tridimensionalmente, a gente consegue uma reabilitação protética melhor. Então, sempre que eu me pergunto por que que eu, por que usar cirurgia guiada, eu sempre respondo por que não usar cirurgia guiada, né? A cirurgia guiada, ela faz parte da minha rotina. Da mesma forma que vocês, quem não faz, né? Quem não faz, quem tem dúvida ainda de fazer cirurgia guiada ainda não faz, que foi a minha dúvida também logo no início, hoje eu não consigo mais trabalhar sem cirurgia guiada. A cirurgia guiada já faz parte da minha rotina. Eu não consigo pensar de outra forma sem ser guiado. Seja ele um elemento, seja ele seis, sete, oito elementos. É isso que tem que tornar a rotina de vocês. É difícil de início? Claro que é, sair da zona de conforto. Só que a cirurgia guiada, ela vem justamente pra me dar mais conforto durante o procedimento. A gente, muitas vezes, muitos colegas me param e falam assim, ah, eu não vou fazer não, porque eu já faço do meu jeito. Falei, beleza. Só que outro dia, um dentista aqui da minha cidade, de setenta e oito anos, falou, fez curso de cirurgia guiada comigo, com setenta e oito anos. Ele falou, com setenta e oito anos, eu acho que meus implantes ainda precisam ficar melhores. Ele tem trinta anos de cirurgia. Então, assim, se você tá na dúvida, se você faz, eu tenho certeza que tem gente aqui que tá assistindo que faz, se você faz, eu tenho certeza que essas lives vão servir pra vocês aprenderem um pouco mais. Se você não faz, eu tenho certeza que essas lives vão servir para que você, né, entre nesse mundo de cirurgia guiada. Então, é sempre que eu falo, eu sempre vou usar a cirurgia guiada em todos os casos. Não tem um caso hoje que eu não use, tá? Eu passei por um processo de migração desde a cirurgia convencional até a cirurgia guiada. Durante muito, levou um ano isso, porque ainda fazia cirurgia convencional. Mas depois disso, eu só faço cirurgia guiada. Por quê? Porque eu quero melhores resultados. Eu não quero isso no meu consultório. Gente, só lembrando, a gente tá lá no YouTube. Pessoal do YouTube aí, beleza? A gente tá no YouTube compartilhando a nossa tela lá, tá? No YouTube. E falando um pouquinho de cirurgia guiada lá no YouTube, cirurgia guiada em implantodontia. Então, pessoal, o que eu não quero é isso. O que vocês estão vendo aí na nossa tela, tá? Eu não quero é isso que está aparecendo aí. O que eu quero são resultados melhores. Tudo isso é caso de consultório. Tudo isso é caso de consultório. E você acha que o cliente, ele vem reclamando porque o implante tá mal posicionado? Não. O implante não tá mal posicionado. Ele não reclama disso. Ele reclama que a prótese tá mal posicionada. Ele reclama que a prótese tá incomodando ele. Ele reclama que a prótese está acumulando alimento. Todo mundo sabe que prótese sobre implante é uma coisa extremamente complicada. Só que se eu tenho implante mal posicionado, ele fica mais complicado ainda. Isso é tudo feito à mão. Todos os relatos sem exageros são casos que foram feitos à mão. É claro, a gente faz cirurgia à mão. Só que não foram casos feitos via cirurgia guiada. Tá? E sempre perguntam e sempre procuram a gente em consultório reclamando do posicionamento da coroa, que não ficou grandes coisas e acaba, a gente acaba tendo um problema sério pra corrigir isso aí. O que eu não quero é isso. Tá? O que eu quero é isso. Você que tá aí no YouTube assistindo, que não tá, entrou no YouTube, pensa, esse caso é fácil de fazer? Não. Nem um pouco fácil de fazer fazer a mão livre. Todo mundo sabe disso. Né? É um caso extremamente complicado. O que eu quero é justamente isso, uma previsibilidade do meu caso. É isso é que eu quero. A cirurgia guiada, voltando nesse assunto aqui, opa, voltamos. Nosso Instagram resolveu quebrar o nosso galho aqui. Voltei ao slide anterior, tá? Todos esses casos, eles poderiam ter sido prevenidos se a gente trabalhasse com cirurgia guiada. Ah, Max, é dente unitário. Tá. É dente unitário. Mas cirurgia guiada, ela é indicada tanto para unitário como múltiplos. Eu não posso pensar somente em cirurgia guiada para casos múltiplos como esse. Eu tenho que pensar em cirurgia guiada para todos os casos que eu tô apresentando, que eu vou, que eu vou operar. Desde os unitários, eu não falo em casos simples, tá, gente? Eu falo sempre em casos unitários ou múltiplos, porque pra mim não existe cirurgia simples, a cirurgia se torna simples do ponto de vista do operador. Tá? Pra mim, nenhuma cirurgia de implante é simples. Pra mim, toda cirurgia, pra mim, ela é complicada. Tá? Ela é extremamente complicada. Então, o que eu faço é sempre planejar todos os meus casos, sejam eles unitários ou múltiplos, através de cirurgia guiada. Se você me perguntar se eu tenho uma preferência por cirurgia guiada múltipla ou unitária, eu vou te dar minha opinião sobre isso. Tá? Vou te dar minha opinião sobre isso. Boa noite, Renato. Grande abraço. Estamos lá no YouTube. Tá? E no Facebook. Não tem como falar bom dia, boa noite pra galera. Então, é o seguinte, quando a gente trabalha com cirurgia, se você perguntar minha preferência com cirurgia guiada, eu acho, acho não, tenho certeza absoluta que a cirurgia guiada, ela tem a maior indicação dela pra elementos unitários. A maior indicação de cirurgia cirurgia guiada é pra elementos unitários e entre elementos ígidos. Por que isso? Quem faz implante vai entender isso. Se eu pego um caso múltiplo igual a este, que vocês estão vendo agora, se eu pego esse caso múltiplo igual a esse aí, se vocês observarem, esse caso saiu conforme o planejamento. Gente, vou contar a história desse caso aí. Esse caso, esse caso, eu ajudei a operar, eu não operei esse caso. Eu ajudei no planejamento e na cirurgia. Por quê? Porque esse caso foram dois ex-professores meus que fizeram. Professores que antes não faziam cirurgia guiada. E viram, se viram num caso muito limite e me chamaram pra fazer esse caso junto com eles. Então, a gente pegou toda a documentação, a gente vai falar sobre isso, documentação, as próximas lives, né, o que que a gente precisa pra fazer isso. E a gente operou isso no meu consultório. Uma cirurgia que eu tenho certeza que você aí que tá assistindo faz, ela é extremamente complicada. Do ponto de vista de limitação cirúrgica, dá pra observar que na imagem superior a gente tem aí o nervo, ao veolar, bem aflorado. E tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico dessa cirurgia, ele foi reduzido, eu não tô brincando. Reduzido muitas vezes. Eu vou falar aqui a questão de tempo dessa cirurgia, mas não quer dizer que vocês precisem, ah, vão se ater a isso, ah, eu vou fazer cirurgia desse jeito igual ele faz, não. Vocês pensam aí com vocês, quanto tempo vocês levam pra fazer uma cirurgia dessa na mão? Óbvio que cirurgia guiada é na mão, tá, gente? Mas pensa com o tempo todo, o tempo que vocês levam pra fazer, desde o paciente senta na cadeira, retalho, descolamento, tudo, suturo pra segurar, retalho, perfuração, avaliar, paralelismo, se eu tiver esquecendo alguma coisa alguém fala, avaliar paralelismo e colocar todos os implantes, componente, captura de prótese. É claro que a questão de captura de prótese é outra história, porque isso também deve tomar tempo, independente de ser guiado ou não, mas com a guiada eu já consigo saber o tamanho dos componentes. A gente entrou nessa cirurgia já sabendo o tamanho do componente. Então a gente não precisa ficar procurando o tamanho de componente durante a cirurgia. Uma cirurgia dessa aí levou 25 minutos. Desde que o paciente sentou na cadeira anestesia, colocamos implantes, colocamos componentes. Se a gente pensa em nível de produtividade, é uma produtividade muito alta. Sem contar com diversas características, qualidades, que eu vou falar mais na frente. Então justamente, eu não quero isso. Eu quero isso. Isso pra casos múltiplos. Como eu falei antes, a cirurgia guiada, qual que é a minha preferência? Casos múltiplos ou unitários? Se um caso múltiplo deste, que você tá assistindo, se você tá vendo agora, você faz. Você coloca implanta odontista que tá aí. Um caso múltiplo desse, se você erra a angulação de um implante desse na mão, ou até na guiada. Guiada é difícil, mas você errar o ângulo, porque durante a cirurgia guiada, a gente até, a gente calcula o ângulo que a gente vai entrar. Se você erra um caso desse na mão, um ângulo de um implante, é simples de corrigir. A gente consegue corrigir esse ângulo de implante com um componente angulado. Agora, vamos parar pra pensar num caso unitário, por exemplo, no elemento 21. 21. Distração imediata. Instalação de implante com carga. E você tem os elementos adjacentes, o 22 e o 11. Se você erra a angulação desse dente, se você erra a entrada, se você erra o aprocho palatino, ah, gente, cirurgia guiada, a gente não tem aprocho palatino. Tá? A gente não tem aprocho palatino em cirurgia guiada. Por quê? Porque o guia já me dá posição. Então, pra que eu preciso fazer procho palatino? Então, eu não preciso. Então, se eu erra a angulação em dente anterior, no caso, sem ser guiado, se você errar o ângulo de entrada, você vai errar o ângulo de saída. Então, como é que eu corrijo um dente unitário? É muito mais difícil a gente corrigir proteticamente um dente unitário, conforme essas imagens. Aqui foi errado, errada toda, sem exceção. Todas as imagens erradas, todos os aprochos errados. Então, se eu tenho esse, da cirurgia guiada, ela é indicada principalmente nesses casos, pra gente não errar a entrada do implante, a angulação de entrada. E com isso, a gente acerta a nossa prótese. E o protético te adora. Te adora. Tá? Por isso que a minha maior indicação é de cirurgia sobre dentes unitários. O que eu mais faço no consultório? Mesmo naquele caso, que eu sei que vai ser simples, que eu posso resolver ali, muitas vezes, no dia, depois da consulta. Eu paro, planejo, mando pro planning center, deixar claro isso, tá, gente? Eu mando pro planning center, eu não planejo no consultório. Eu acho que hoje a gente tem excelentes planning centers no Brasil. A gente vai bater um papo sobre isso também nas outras lives. Mas a melhor, a melhor dica que eu dou é pega o seu caso e manda pro planning center. A pessoa que tá lá, o plano, o planejador, né? O virtual plan. Então, fica muito mais fácil a gente enviar todos os casos pro nosso planning center. e depois operar. É bem mais fácil. Então, pessoal. Aqui tem uma definição de cirurgia guiada, mas eu gosto de falar da seguinte forma. Pra quem entrou aí, mais uma vez, só relembrando, a gente tá no YouTube. Tá? No canal Dr. Maximilio Almeida, que eu tô compartilhando a minha tela do computador com vocês. Tá bom? A gente tá lá no canal do YouTube, e todas as lives serão transmitidas via YouTube. E no Facebook. Tá? Tão me dando cola aqui. E no Facebook. Tá? É... Assim, a minha definição de cirurgia guiada, ela é simples. Na verdade, a cirurgia guiada, ela é uma técnica onde a gente posiciona o implante tridimensionalmente baseada no planejamento reverso. É a melhor posição do implante tridimensionalmente baseada no planejamento reverso. Então, não existe cirurgia guiada sem planejamento reverso. Como não existe nenhuma cirurgia de implante hoje sem planejamento reverso. Então, a gente não tem como hoje trabalhar cirurgia guiada sem planejamento reverso, sem modelos digitais ou escaneados. Né? Modelos convencionais escaneados. E imagens tomográficas. Então, conforme tá descrito aí, a cirurgia guiada, ela é utilizada pra casos mais simples porque aumenta a precisão e conforto. Vocês viram que um caso grande, como aquele caso anterior, eu vou mostrar a foto da cirurgia hoje na live. Tem a foto da cirurgia da live. Aquele caso anterior, a gente levou 25 minutos pra operar. Caso com 5 implantes. Protocolo. Pensa no tempo que vocês levam no desgaste que vocês têm, vocês colegas do implante odontistas aí, pra fazer um protocolo. Eu tenho aqui uma galera que entrou e eu conheço uma grande parte aí, todo mundo faz caso grande. Mas pensa. O trabalho que vai dar pra vocês. E se a gente puder reduzir esse tempo? Produtividade. Quando a endodontia lançou o rotatório, é pra ganhar tempo, ganhar precisão. E a endodontia tem cirurgia guiada pra quê? Pra gente ganhar tempo, ganhar precisão e dar mais conforto pro paciente. Então, isso pra mim é cirurgia guiada. É um conjunto de coisas. Então, a gente aumenta o conforto e a pressão favorecendo a redução dos trabalhos sem aumentar significativamente o custo do tratamento. Muita gente me para e fala assim, Max, a cirurgia guiada é cara. Assim, o que que é caro? Um guia cirúrgico? Tem planejadores na aula. Tem planejadores aqui assistindo a aula. Guia cirúrgico não é caro. Guia cirúrgico, ele é muito barato perto do que ele pode te proporcionar. Então, a gente ganha muito tempo de produtividade fazendo guia cirúrgico. Então, ela não é cara. Então, aqui a gente tem dois exemplos, dois sistemas de implantes. Gente, uma coisa que eu falo em toda conversa que eu tenho com colegas. Eu tô aqui, eu fico nas redes, eu tô aqui, eu trabalho com o sistema de implantes. Sim, eu trabalho com o sistema de implantes. Só que não defendo o sistema de implantes. Tá? O meu kit de cirurgia guiada. Eu defendo, sim, a técnica. A gente tá aqui pra discutir técnica. Não pra falar que um kit é melhor do que o outro. Não pra falar que esse sistema é melhor do que o outro. Quem sabe que o sistema é melhor do que o outro é você que opera. se eu uso empresa X, ela é boa pra mim. Se você usa empresa Y, ela é boa pra você, então adquira o kit de implante da empresa Y. O kit, perdão, o kit de cirurgia guiada da empresa Y. Não quer dizer que ele é mais novo que ele é melhor do que o que eu uso. O mais importante da cirurgia guiada é vocês entenderem a técnica, a filosofia. e eu já vou dar a dica pra próxima live que vai ter aí que eu vou falar sobre isso. Entendeu o offset? Acabou. Você entendeu cirurgia guiada. O resto é técnica. O resto é conceito de implantodontia. A cirurgia guiada, ela não muda o seu conceito de implantodontia. Se você acha que vai fazer uma implantodontia diferente, vai esquecer os conceitos que você aprendeu na implantodontia, esquece. Você vai fazer cirurgia guiada com os mesmos conceitos da implantodontia. Só que você agora vai ter um recurso, vai ter um GPS, que foi planejado lá atrás por um planejador no Planning Center. Max, posso planejar e fazer isso no meu consultório? Claro que pode. Só acho que toma muito o seu tempo. Então, eu prefiro mandar isso para o Planning Center, que fica muito mais prático, rápido, e eu não preciso passar por uma curva de aprendizado. Beleza? Então, aqui a gente tem dois sistemas. Os dois são excelentes. Um tem uma particularidade e o outro tem outra. Só que são excelentes sistemas de implante, são excelentes sistemas de cirurgia guiada. Por quê? Porque o implante, ele é bom para o meu caso. Então, para a minha situação, eu sei o meu componente, eu já trabalho, o meu laboratório já trabalha. Então, não tem porquê a gente trocar de kit só porque eu estou falando que eu trabalho com um sistema. se você trabalha com um sistema X, compre o kit do sistema de você. Todos os kits, eu já testei, gente, eu já utilizei dezenas de kits cirurgia guiada. Todos os kits possuem a mesma filosofia. Altera uma coisa ou outra, mas no final das contas, o seu implante vai ficar posicionado se o seu planejamento, se o seu planejamento foi correto junto com o Planning Center. Eu vou falar muito sobre o Planning Center, tá, gente? Como eu trabalho com o Planning Center. Tem uma galera boa aí que vem falar sobre o Planning Center. E voltamos aí, nós estamos no YouTube e no Facebook pra quem entrou agora aí. A gente tá no YouTube e no Facebook, no YouTube e no Dr. Maximiliano Almeida eu tô compartilhando a minha tela e no Facebook eu tô no Maximiliano Curve. Aí me perguntam, Max, você usa cirurgia guiada pra todos os casos? A resposta é simples, claro. em todos os casos. Sem exceção. Sem exceção. Pessoal, tô falando que a gente tá lá no canal do YouTube e no Facebook porque o Instagram pode derrubar a gente. E lá no YouTube fica direto, tá? E no Facebook também fica direto. Só lembrete aí que o Instagram se passar de uma hora ele derruba a gente. Eu acredito que a gente não passa de uma hora mas se passar de uma hora ele derruba a gente. E vamos lá. Em quais os casos que eu devo utilizar guiada pra implantes atários? Todos. Por que todos? Você já não usava guiada? Eu não falei no início da aula que você já usava guiada e sem saber que utilizava guiada? Então por que que agora que você usava uma guiada pré-histórica? Pré-histórica. Você utilizava uma guiada que comparada hoje é pré-histórica. O que a gente vai fazer agora é transformar essa cirurgia guiada em uma cirurgia high-tech. Então todos os casos você usa cirurgia guiada. Sem exceção do unitário ao múltiplo. É muito complicado sair da zona de conforto disso. Pra quem faz implante há muito mais tempo do que eu eu sei, eu tenho certeza eu comecei a ver implante em 1997 ou 98. Alguma coisa assim. Numa época que onde a gente adquiria implantes da Europa implantes de superfície lisa e a gente só tinha uma radiografia 98 tem gente aí que nem formou ainda nem tinha entrado na faculdade. E a gente só tinha uma radiografia. E a gente operava esse paciente olhando uma radiografia e frezando um milímetro por milímetro até chegar ao comprimento do implante. Trabalhava com implante de superfície lisa que dava 120 N de torque. isso lá atrás hoje tá fácil gente hoje tá fácil então eu sempre vou utilizar cirurgia guiada para todos os casos para todos os casos é isso que eu quero deixar bem claro pra vocês eu nunca você que tá começando agora eu nunca você nunca deve pensar sem ser guiado eu sempre penso guiado não tem como mais então a gente vai trabalhar em todos os casos sem exceção Max existe algum caso que você não faça guiada eu vou te falar que alguns anos atrás a gente não faria alguns casos por quê? porque a gente não tinha a gente não tinha recursos pra isso né a gente não tinha umas imagens tomográficas boas tem radiologistas na aula a gente não tinha grandes imagens tomográficas e a gente a gente só fazia essa geria guiada através de imagens tomográficas de pé né gente mas de qualidade bem inferior então realmente tinha alguns casos limites e também que a gente não conhecia muita coisa até mesmo sistemas de implantes as empresas que vendiam os kits de implantes eu falo isso porque eu comprei o kit o meu kit primeiro kit de guiada nem mesmo a empresa sabia como é que utilizava mas assim a gente foi descobrir como é que funcionava ser ligada na prática em muitos casos a gente não não fazia ou não deixava de fazer por falta de conhecimento e falta de recursos não que a gente nunca tentou a gente sim tentou vários casos eu mesmo nós tentamos quebrar vários casos todos os casos a gente fez mesmo com limitações e sempre me perguntam e aqui fica uma dica pra vocês toda vez quando a gente vai fazer cirurgia guiada toda vez que você faz uma cirurgia guiada se você faz ela se você faz ela a mão se você vai fazer uma cirurgia a mão se você faz a mão você sempre vai fazer guiada agora se você faz ela guiada nem sempre você vai fazer ela a mão porque a guiada ela vai ter indicações pra casos muito limítrofes como aquele caso que eu mostrei pra vocês é um caso limítrofe bastante você faz na mão com muita dificuldade mesmo quem tem muita experiência com muita dificuldade então fica aí se você faz a mão você faz guiada agora se você faz guiada nem sempre você faz a mão tá pra quem entrou a gente tá lá no youtube e no facebook a gente tá compartilhando tela lá no youtube e no facebook eu não vou conseguir responder ainda comentários e deixo pra responder no finalzinho beleza no youtube lá é doutor maximilian almeida e no facebook é maximilian cursos tá tem um compartilhamento de casos clínicos lá então fica essa fica essa dica pra vocês quando você faz a mão você faz guiada quando você faz guiada muitas vezes você não vai fazer a mão tá vamos lá bora lá vamos falar sobre a aula aqui não sei quanto tempo eu tenho o instagram o instagram o instagram vai me derrubar aqui beleza bora lá vamos falar de cirurgia qualidades da cirurgia tá vamos ser aí isso que a gente conseguiu separar as vantagens da cirurgia guiada esse vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo de planejamento muitos né muitos que que trabalham trabalham com smart solution hoje a smart solution é meu planning center gente eu não tô fazendo jabá aqui deles não é o sistema que é a empresa que eu mais trabalho tá existem dezenas de planning centers no país eu já usei vários deles todos são excelentes mas da mesma forma que você se adapta com o sistema de implantes eu me adaptei com o sistema deles no planning center que é smart solution que hoje é o meu planning center tá mas ele é melhor para mim se você mora em outra cidade e tem alguém que faça não vejo problema nenhum tá o importante é que o planejador ele entenda o importante é que o planejador ele saiba do seu sistema de implantes ele tem os recursos dentro do software dele repetindo eu vou falar um pouquinho de software de planejamento nas próximas lives e entenda isso e com certeza a cirurgia guiada será um sucesso então a gente tem muita previsibilidade é claro já sei onde eu vou botar o implante eu já sei o quanto o meu implante vai ficar distante de alguma área nobre eu já sei o quanto meu implante ele vai eu vou penetrar de repente dentro de um seio maxilar hoje em dia a gente faz guiado a gente faz elevação de Summers via guia cirúrgico cara Max como a gente faz isso moleza pensando guiado pensando guiado se o elevador de Summers vai convencionalmente vai dentro do alvéolo cirúrgico por que ele não pode passar por dentro de um guia cirúrgico é só entender o que é offset vou falar sobre isso nas próximas lives acho que na próxima segunda-feira que é o offset eu falo que é o monstro chamado offset que muita gente aí fica perdido pra quando vai falar de offset e também previsibilidade então se eu já sei onde vai ficar fico mais tranquilo eu não fico eu não fico eu costumo falar que eu não fico tomando decisões inesperadas durante uma cirurgia por exemplo tendo que angular o implante durante uma cirurgia meu guia cirúrgico vai já deixar ele angulado isso muita gente que faz cirurgia de implante sabe que isso às vezes pode acontecer sem ser guiado né precisamos angular o implante aqui um pouco ou precisamos mudar o diâmetro do implante porque não ficou legal na cirurgia guiada a assertividade na boa ela é 100% eu não me lembro pelo menos pra mim quem faz aí também cirurgia guiada pode dar o deprimento mas pelo menos pra mim eu não me lembro a vez que eu fiz cirurgia guiada que eu precisei mudar o implante durante uma cirurgia o diâmetro dele principalmente o comprimento a gente altera que isso vai de cada um mas diâmetro não me lembro porque é muito assertivo e é claro se eu tenho previsibilidade se eu já entro numa cirurgia sabendo onde vai ficar isso gera um conforto absurdo pra gente durante a cirurgia tanto pra mim quanto o paciente a gente sabe eu vou voltar aqui lá no início uma coisa que é errada que muita gente vê em cirurgia guiada primeira coisa cirurgia guiada não é cirurgia sem corte cirurgia guiada pode ser cirurgia sem retalho mas sem corte ela não é sempre existe um corte que eu preciso transpor passar a minha gingiva até chegar o osso e instalar o implante claro que os caras já conversam com um colega logo cedo ele tava numa dúvida na cirurgia ele trabalha na cirurgia bota cicatrizador ali não tem corte nenhum ganha-se tempo? com certeza ganha-se muito tempo na cirurgia ganha-se muito tempo durante a cirurgia mas a cirurgia guiada não é cirurgia sem corte se eu fizer uma cirurgia somente sem retalho o conforto é muito grande a gente ganha muito tempo a gente economiza tempo economiza dinheiro a gente gasta menos fio de sutura então ela começa a se pagar na cirurgia guiada sem contar que a morbidade a morbidade do meu paciente é menor a gente aprende isso em faculdade quanto menor manipulação tessidual melhor o pós-operatório para o paciente e com isso eu tenho um tempo cirúrgico menor também então só vejo vantagens antigamente quando eu comecei a cirurgia guiada eu via sim desvantagens claro porque eu não sabia o que era cirurgia guiada eu falava gente eu não vou entrar nisso não isso é loucura eu vou botar um guia ali eu vou fazer um furo em plano de ficar na posição não funciona tá funciona tem vários colegas hoje no Brasil que fazem fazem muito bem eu tô aqui passando a minha experiência aí pra quem faz espero que aprenda alguma coisa e pra quem não faz que quer aprender então a cirurgia guiada ela é previsível ela é segura a gente entra numa cirurgia sabendo quanto a gente vai ficar distante do nervo quanto a gente quanto a gente vai ficar dentro de um seio maxilar quanto de angulação pra trabalhar com um componente X ou Y e a gente não precisa mais ficar medindo ah, eu vou botar um componente X aqui não, agora eu vou botar um componente Y não você já entra na cirurgia guiada no planejamento o planejador já te dá a sua medida né e o tempo menor e a morbidade menor com certeza a gente é uma das grandes vantagens eu tenho certeza que cada colega faz guiada eu pelo menos eu tenho um feedback de todos os pacientes que fazem cirurgia comigo que o feedback é muito bom ó doutor não senti nada foi ótimo não soltou ponto não tem ponto em muitos dos casos né a gente fala muitas vezes sem corte mas muitas vezes a gente faz um pequeno retalho muitas vezes a gente não precisa nem de sutura ou utiliza um punch um bisturí circular um punch que eu aconselho usar muito em todos os na verdade eu gosto muito de usar punch né pra trabalhar meus implantes e depois fechar aquela região ou colocar um cicatrizador ou uma carga imediata me perguntaram isso outro dia Max até pra carga imediata você usa cirurgia guiada? por que não? foi o que eu falei no início a cirurgia guiada se você faz a mão você faz ela guiada então se você indica a carga imediata pra mão na mão você indica a carga imediata pra guiada vamos lá vamos falar mais um pouquinho olha só a previsibilidade Instagram não me divulgou ainda não olha só a previsibilidade disso cirurgias onde eu consigo prever onde vai ficar o meu implante isso eu chamo que eu faço a checagem de alguns casos são só alguns tá gente são só alguns casos que a gente checa pós cirúrgico tá então pra vocês entenderem a previsibilidade de cada caso são só alguns que eu tenho tá e que eu deixei aqui separado pra aula né durante essas lives então a gente sabe no primeiro caso a gente consegue aí colocar dentro sem maxilar entra um milímetro um milímetro e meio na guiada na mão a gente consegue um milímetro um milímetro e meio sem dúvida consegue só que na guiada a gente é mais preciso na guiada a gente fez os summers via guia cirúrgico cara Max como é seu possível gente é possível é possível você fazer cirurgia guiada muitas vezes sem uma broca de cirurgia guiada os fabricantes vão me bater mas é possível fazer a gente fazer cirurgia guiada muitas vezes você tem uma broca específica do kit de cirurgia guiada mas você faz você entende a técnica tem o seu guia cirúrgico você faz cirurgia guiada sem ter uma broca de cirurgia guiada é claro que isso demanda uma curva de aprendizado absurda mas é possível já vou dar um spoiler pra vocês amanhã eu vou falar sobre isso na live da noite amanhã como a gente instala um implante sem ter o kit apenas com conhecimento de cirurgia guiada então aí a gente tem uns casos primeiro caso dentro desse maxilar segundo caso bem próximo do alveolar inferior onde a gente consegue prever isso posicionamento do implante então isso isso que é isso que é odontologia isso que é cirurgia guiada fala-se muito em previsibilidade em qualquer área né hoje em dia a gente tem planejamentos digitais o planejamento digitais hoje é previsibilidade você saber por exemplo como vai ficar o dente do paciente antes de mandar pro laboratório mocaps motivacionais enfim por que que com a implante do antigo a gente não consegue isso né e voltando vamos lá vamos falar sobre o caso clínico a gente tá terminando a gente tá terminando a nossa aula hoje sobre cirurgia guiada então aqui ó lembra daquele caso clínico lá no início tá aí resolvi colocar a eles que é o caso mais limite que eu já que eu já peguei por enquanto né gente por enquanto se bem que eu gosto de pegar caso molezinha quem não gosta que o problema no caso desse aí não é a cirurgia o problema no caso desse é a prótese é a preservação né mas tá aí um caso limite onde a gente trabalhou com cirurgia guiada com guia duplo que na época nem existia esse guia a gente desenvolveu esse caso tem alguns anos já a gente eu vou apresentar muito casos antigos pra vocês gente porque é como a gente fazia e como isso evoluiu tem casos novos também mas assim pra vocês verem como é que evoluiu antigo que eu falo de dois anos pra cá tá dois anos pra cá tá aí ó eu botei eu mencionei aí o professor Rafael Martins que foi meu professor e a gente operou isso em meu consultório aquele caso que eu falei que a gente eu planejei junto com eles na verdade eu ajudei no planejamento e ajudei na cirurgia com todo posicionamento do guia toda orientação quanto a fresagem enfim porque ele é um excelente implodontista só que não tem experiência em cirurgia guiada e a gente fez esse caso em consultório onde a gente tem um guia duplo pra instalação de cinco implantes esse guia se vocês olharem na primeira foto superior aí o guia é a cópia da dentadura do paciente e a gente fez esse guia destacável onde quando a gente encaixou fez a paciente em oclusão o guia ficou na posição e com isso a gente estabilizou o guia é claro essas técnicas cirúrgicas a gente vai falar mais à frente num momento mais oportuno de cirurgia né mas só pra vocês entenderem o tempo que a gente leva e como fica uma cirurgia dessa depois de finalizada tá aí colocado o guia uma foto onde a gente vê nitidamente as anilhas e depois de destacado a parte superior do guia a gente vê as anilhas em contato com a mucosa numa cirurgia convencional dessa a gente ainda tava no tempo que eu levei pra instalar esse guia que deve ter levado aí nós levamos aí no máximo cinco minutos é um tempo que muitas vezes a gente tá descolando fazendo retalho e fazendo pequenos alinhamentos ossos aplaneamentos ossos nesse caso a gente não precisou fazer a cirurgia guiada também me dá essa oportunidade fala Leandro beleza a gente vai bater papo na quarta-feira a gente tá lá no youtube lembrando que a gente tá lá no youtube tá falando compartilhando os casos e tá o guia em posição e todo o processo de cirurgia né olha esse guia esse kit ainda que a gente utilizou é um kit antigo hoje a empresa que eu trabalho já tem um kit novo mas é um guia antigo mas ainda é o guia que funciona que funcionava e hoje se eu precisar operar com esse guia eu opero com esse kit eu opero por quê? porque eu sei a filosofia da cirurgia guiada por isso que eu falei no início no início não agora há pouco eu falei muitas vezes você consegue instalar um implante utilizando brocas convencionais sem ser do kit de cirurgia guiada eu faço muito isso e tá aí a técnica cirúrgica instalar um implante vai falar de técnica bem mais pra frente daqui a pouco o instagram nos derruba nós temos aí quantos minutos? 15 minutos? e tá aqui pós cirúrgico imediato ah mas tá machucada a mucosa claro que tá machucada a mucosa o guia tá apoiado mas se a gente falar em morbidade morbidade num caso desse esse é um caso tá gente tem vários mas se a gente falar em morbidade num caso desse é uma coisa muito séria tempo cirúrgico risco de lesão de nervo né o que a gente quer é ganhar tempo nisso então tá aí o caso implantes paralelos componentes selecionados e prótese já pronta pra ser capturada nós levamos mais tempo pra capturar essa prótese do que efetivamente operando a paciente nós levamos em média 25 a 30 minutos pra operar essa paciente e quase duas horas pra capturar essa prótese por quê? porque a cirurgia era previsível a prótese dá ajuste com certeza então o que a gente quer é isso é a previsibilidade é isso que a gente quer é isso que eu quero que vocês aprendam né é isso que eu quero que vocês aprendam então tá aí alguns casos que a gente faz em consultório unitário múltiplos diversos guias é o que a gente faz fico muito feliz de mostrar uma foto dessa tem muito mais do que isso mas só pra vocês entenderem que a gente tem muito recurso a gente tem muito muito que aprender ainda né sobre cirurgia e o recado que eu deixo pra vocês no finalzinho que tá terminando né independente do número de implantes sempre decida pela cirurgia guiada sempre decidam pela cirurgia guiada pensem sempre em é pensem sempre tô voltando aqui né pensem sempre em cirurgia como se fosse cirurgia guiada né cirurgia guiada tô dando boa noite aqui o pessoal tá falando aqui de planejamento vou começar a responder mas toda vez eu falo de cirurgia guiada assim a gente tem que trabalhar sempre todos os casos então independente do número de implantes a gente trabalha com cirurgia guiada né sempre cirurgia guiada tá é a gente tá terminando pessoal primeiro obrigado por terem estarem aqui né o pessoal aí do youtube é Renato Rodrigo a galera aqui do youtube e a gente pode falar um pouquinho de planificação sim sim a gente vai falar em outras lives sobre planificação 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 que é o nosso amigo do Equador aqui que está perguntando a gente vai falar isso nas lives de quarta e quinta dessa semana sempre nesse horário cabalístico de 7h47 e na outra semana também a gente vai falar na quarta e na quinta sobre planejamento o importante assim a gente vai falar de vários sistemas de planejamento tá vou pegar a gente vai falar sobre alguns softwares gratuitos ou não e a gente vai bater um papo com especialistas com planejadores deixando claro que eu não planejo nenhum caso tá eu em consultório eu não planejo o caso especificamente eu pego toda a documentação é claro que eu leio a tomografia vejo as imagens vejo o que eu quero mais ou menos isso vai tudo para um centro de planejamento e na quinta-feira na quarta e na quinta a gente vai falar sobre alguns sistemas alguns softwares de planejamento beleza bom pessoal liberado mais uma vez aí obrigado pela paciência por estarem aqui amanhã estamos aí de novo amanhã vamos falar um pouquinho sobre um caso clínico vou falar aí que a gente pensa fora da caixa sobre como a gente pode falar sobre cirurgia guiada sem ter um kit específico de cirurgia guiada e amanhã a gente está aí de volta fora isso obrigado aí pela paciência Renato abração abração mesmo aí e obrigado por todos estarem aí galera grande abraço e fui e aí e aí